Bom, então eu tentei crachado quando eu tentei passar o turno, porque eu dei alt-tab, né, pra eu larguei aqui. Então agora eu coloquei o jogo mal do janela de novo pra evitar SBO, porque eu pós-alt-tab quando eu tinha passado o turno, sem problema, se teve alguma coisa. Então, faço o turno. E aí, vamos lá, minhas amazonas. Provavelmente eu vou ali dar uma pilhada nos povoados escape que estão pegando a Jitsa, na parte de baixo da minha província agora. Porque não tem muito inimigo no momento. Nifrit, boa noite. Matheus, boa noite. Solo player, eu sou o mesmo querido com solo player, velho. Ainda mais jogando Warhammer, né. Nossa, o Marcos tá muito mais forte que eu, mas é porque o meu exército tá todo fudido também. Depois do vídeo que eu vi no Discord, eu tô muito puto, que é do Ryan. Finner-fara de três feremis? Tudo bem, Matheus, tudo bem. Estamos aí sobrevivendo. Estrita jerseybe não pode ser mantido se é uma disciplina fervorosa. Passa agora o tempo de voada por baixo ou ar em pública. Ar em pública mais um. Azrae, mage Então, esse pelo lado aqui, Axolotl E Subatun tá com Skavens Que é o Sr. Scrooge Repelar que eu quero ir Azrae, Spellweaver Pode ser que o Rocheblood chegue a qualquer momento Com um exército via mar Pra atacar a gente Tô até esperando que ele venha mesmo Porque essa faca é meio louca Porque ela cruza o mundo pra caçar seus inimigos Tá errado? Não tá errado, mas Não vai ser legal quando acontecer Qual campanha? Estamos jogando com as Amazonas, Arthur Em Reverso, boa noite, tudo bem? Tomou banho de sal grosso ontem? Tomei nada, velho Seguimos na mesma, hoje eu fui abrir aqui a live Dei play no OBS Iniciar transmissão Cadê? Fiquei minutos aqui esperando Twitch não falava que meu canal tava ao vivo Foi a pronta Agora parou de funcionar a transmissão Aí fui checar a chave de transmissão Aí tava igual Ué Ok, Magno, eu vou olhar Boa noite Ok, Magno, eu vou olhar Campos de caça. Um exército apenas marcha tão longe quanto os experimentos irão durar. Uma carroça cheia de bens irá permitir forças maiores. E ainda gerada por todas as construções, mais 5%. Negócios brutais, todo mundo ganha mais 20 de dano de arma. Batalhas são coisas sangrentas. Membros cortados, ossos expostos, homens deixados para morrer no campo encharcado pelo sangue de aliados e inimigos. Armas fortes forjadas pelo tempo, suor e conhecimento marcam a diferença entre vitória e derrota. Uma boa espada corta limpa através dos ossos, arrancando cabeças e membros, enquanto uma espada inferior apenas machucaria. Conforme a estabilidade aumenta pelo mundo, também aumenta a sede de sangue. Além do desejo por guerras, encarga a oficina em escala ainda maior. Ok. Essas montanhas também são interessantes, mas brigar com os anões agora que vocês faltarem aqui. Não rola não, só tem dano de veneno. Vamos vindo pra cá. Acho que eu vou guardar esse crescimento aí. Pra melhorar aqui logo pro level 3. Que aí eu libero o passaralho, né velho. Os passaralhos aqui vai ser útil. Dá pra liberar o passaralho e... Talvez o dinossauro aqui de... Máquina solar. Que é basicamente aquele bastionante de máquina solar que dá um tiro. Também dá pra liberar aqui os guerreiros da águia. Que eu tô precisando realmente de fantaria melhor. Eu não vou gastar tempo voado pequeno não, velho. Será que é o canso aqui no próximo turno? Acho que é o canso. Tem coisa que como não vai dar pra acampar, eu posso ficar bem na bordinha pra ganhar um movimento extra, galera. Olha lá, ó. E aí a gente vai precisar um desescape depois. Tá com uma viária no Pokémon. Imagina que seja difícil mesmo. 1.800 mais 700. Tá, vai sobrar 100. Espero que dê um dinheiro bom de spoiler e pilhagem. Axolot depois. Minhas armas estão abaixadas. Ah, mas as Amazonas chegam e elas levantam. Sei como você me entende. As forças do fogo. Vai sim, Arthur. Vai sim, Arthur. Eu observo o que tem aqui em Axolot, Steven, com certeza, como eu falei. Dá licença. Ian, cava pedra. Nós somos prontos de pilhagem. 910. As cerdas se protegeram. O problema é dar conta disso aqui. Se bem que tem o port também dos mortos vivos, que seria muito bom, mas os skins vão demorar muito mais para levantar um exército que os mortos vivos. Vamos lá bater nos ratinhas. Não tem nada de forte aqui, só os três heróis que me preocupam, mas o resto é tudo rataiada. Vamos lá. Vamos atacar do lado esquerdo. E a gente falando aqui os caras pelo direito com nossos gatos selvagens da Lústria. Talvez com vocês também. Só para mostrar para vocês aqui então os gatos selvagens que a gente recrutou. Basicamente as onças pintadas aqui muito loucas. Com a animação dos leões da Crassia lá. Até aí nenhuma novidade, né? Que existem gatos selvagens na Lústria, não tem só dinossauros aqui. E vamos lá. Venha para cá, venha para cá, venha para cá. A gente vai precisar subir quatro. Por enquanto fica aqui gatos. Por enquanto fica aqui gatos. Com esse negócio aqui também vai ser fácil de matar a Skaver. corasz嗎? Pode entrar Von Peirot e você ir em coisas que olhou mesmo. Leuaxana. Ainda vou decorar. Leuaxana. Essa magia da cobra é parecida com aquela da Arábia? Pior que não, velho. Pior que não, velho. É só um miasma, praticamente. Pelo que eu vi. E aí você acabou de alimentar meus gatinhos aqui. Pega, pega gatinho. Você joga ratas num bando de gatos? Sentido por Isha. Vem, vai! Vem, vai! Vem, vai! Não acredito, mas agora. Precisa de atender! Essa campanha até quando? Ixi, cara. Aproximadamente assim, o solstício do outono de 2026. Eu diria... Sei lá, mano. Não tem como te dizer isso assim não, velho. Um instante! A ideia é sempre tentar aproveitar todas as unidades que a facção tem a oferecer. Conseguir dar uma olhada em todos aí já é um passo muito bom já para parar. A gente está bem no comecinho ainda. Por que vocês estão mega isolados aqui? Por que você está forever alone aqui atrás da minha vida? Você tem um grupo para seguir, sabia? Não pode ficar andando sozinha, senão é um herói. Mano! Nós nunca perdemos! Lá, the way! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar a volta aqui, 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 aqui. Para pegar os caras deles ali. A Rata-Rata vai cair em flash pra caramba em cima dela aqui. Eu não me perdoe! Nós estamos sentidos! A gente ganhou de cara de armadura total, imagina bater em ratinho. A Rata-Rata está preparada. Uma canção de acentuos! Fique para a Arial! Eu vou ir! O verão vai vir! Parece que isso é realmente muito papel, né? É triste! O verão vai vir! Os árbitros escutam! Flautem todos! Prontos de arrastar! 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 E socorro para as minhas gatinhas! Corredores! E socorro para as minhas gatinhas, corredores! Você pode guardar as minhas gatinhas aqui! É só perseguir todo mundo agora aí... Arqueiros podem vir para cá... Quanto você tem aqui ainda? 13? Não correu? Tem que pegar o chefe dele aqui para ele não voltar, porque é um herói a menos... Guided by nature... Guided by nature... Ataque! Agora você morre! Tá quase... Eu espero que aqui dê bastante... Bastante sacrifício para a gente... Um monte de scaven é esse, tem bastante número, então... Bastante sacrifício... O herói foi de base... Gatinhos... Vamos ali... Vou pegar uma ideia... Estão movendo agora... Power na árvore! Estamos sentidos! Você vai virar! Você vai virar! Você vai virar! Rápido! Rápido! Está precisando de uma unidade de perseguição... Olha o que os gatos faz... Olha esse troco com os gatos... Os caras correm já tem 57 pessoas traídas... Calma aí, calma aí... Calma aí, atira ali... Calma aí... Tira ali, né? Sim! Lá para a violence! O que mais tem aqui para ver a gente pegar isolados? Uma rataada de lança não dá porque a gente é grande... Só uma bombardeira de flecha agora, esperar aparecer uma porta... Eles vão ter que vir para cima, eles vão ter que ir tomando uma chuva de flecha. A discussão de sacrifício é a mesma mecânica do terra ruim dos ovos lagartos, Arthur. Você ganha a batalha, pega a cidade e você vai ganhando sacrifícios. E você pode fazer esse sacrifício para converter em uma melhoria. Então a gente vai ter um mato, algum bônus temporário para a facção. A espécie! Agora! Defendentes de Apple Lawrence! Eu segui o sol. Já fui! Desde quando os amazonas tem blasters e os Star Wars. Vá, vá, vá! Essa mãozinha que elas tem aqui, ó. Mãozinha. Não manjo nada da Lorde dos Amazonas além do fator reprodutivo, mas enfim. E eu não vou criticar, né? Eu acho foda. Eu vou morrer! Oh, não! 20 ratalhadas corajosas estão vindo brigar comigo. O que faremos? Calma aí, meu filho. Vocês estão indo, velho. Sai, 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 sai. Corredores noturnos. Eu servei a oca. Mas a espantaria delas é muito ruim, mano. Tipo, ó, comparando o status com uma ratalhada, velho. Que já é ruim. Rapaz, a ratalhada tem mais armadura, velho. Tem quase uma liderança. É muito ruim essa armadura infantil inicial delas, velho. É tipo o contrário dos lagartos aí, embora elas tenham... Sai, 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 sai. Agora elas tenham os dinossauros. Sai, 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 sai. Sai de perto, sai de perto. Solta o gás aí. Gas, gas, gas. Sai fora, sai fora. Agora que eles soltaram ali, vamos pegar os queridos escravos. Sai, sai, cai. Sai, sai. Sai, sai. Nós teremos vaginas. Surpreita, garoto. Seguinte! Quero! Vou deixar um atrás dele. Sai dai gatinha que vocês não são muito tanque. Essa taia desolada aqui ó Táia desolada não tá né, tá com o general dela ali O Terói que ainda não foi morto Tão pegando o meio Vamos meus gatinhos Não, 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 sai dai Malditos corredores, pega eles ó Larga meu gato Larga meu gato Cernos, nos abençoe Não, não, não Certo Certo Prontos e Abel Apel, Lawrence Eu preciso Para o eterno Nosso objetivo é verdade Vai ter que contou um ponto de vitória Que eu já peguei tudo Apel, Lawrence Apel, Lawrence Entendido por Isha Entendido por Isha Entendido por Isha Entendido por sua morte Eu sou morto Mas o pior que é Não entra nem em categoria de papel Infantaria Que fraca Eu não esqueci de mandar o feedback do bagulho da cocalinha Por que que não tá funcionando Ataca! Infantria deepwood Ataca Ataca vocês Precisa de uma ajuda aqui Acho que eu vou tirar você aqui Se não Mas ele dá pra gente Tô ali ocupando a Toy Com muito sacrifício Mas tá indo Cadê minha skill da cobra Cobra e miasma juntos Ah, esse aqui é aquele negócio que ela dá né Tira resistência magia quando ela solta magia em alguém Tira resistência Ok Isso é bom Desista, Skaven Eu só quero dinheiro Agora foi Nossa, nunca deixei que demora tanto uma batalha contra a Ratalha Meu amigo Meu amigo Top 10 de batalha contra as Ratalha Nossa, só dá 25 aqui de escravos Então eu vou fazer isso aqui primeiro Então eu vou fazer isso aqui primeiro Aí ganhei mais 200 sacrifícios por causa da missão Ok, eu preciso de 750 Pra liberar essa galerinha aqui que parece muito interessante Que infantaria acho que é meio nut Se bem que também tem o Quatch Se bem que também tem o Quatch aqui, se pra gente ter POC Tem exílio, seria sinistro de usar ele Se bem que o outro aqui falta só Quase praticamente 50 né, 53 Acho que eu vou liberar os voadores aqui velho Esse tem agressão em cerco? Eu não vi Não tem Essa agressão em cerco, o Quatch eu tenho Mas é 1000 A crescimento e a vida Até eu consigo voltar aqui até pra repor minhas unidades Então eu vou voltar Aqui não vai dar pra acampar ali Aqui até dava né, mas Muito perto da cidade deles Esse aqui Só vai bufar ela constantemente dando velocidade né Ativado lançar feitiço 30% de velocidade Uhum Andar dos espíritos Os espíritos da selva são atraídos até o congelador Abençoando ele com uma Rapidez sobrenatural e guiando ele através da selva densa Vamos fazer isso aí, vai ser útil Então a skill dela é essa aqui ó É... afeta constantemente quem tá em volta dela Vai quando casta magia Tirando resistência magia e liderança Ahn... isso é bom É bem bom O que que eu tenho aqui pra me dar dinheiro velho? Preciso de dinheiro Ahn... isso foi feitiço Ahn... isso foi feitiço Ahn... isso foi feitiço Ahn... esse daqui é bem menos Três turnos ainda Vai esse daí mesmo né, fazer o que? Vai esse daí mesmo né, fazer o que? Jungle Spirits Jungle Spirits Jungle Spirits Jungle Spirits Jungle Spirits Será que tem que fazer esse ritual aqui Pra poder usar a coca velho? É que eu quero pegar o Regimento Anomado agora Mas depois eu vou gastar isso aqui pra ver se é isso O Regimento Anomado O Regimento Anomado Eu adoraria ter força pra pegar hits, aproveitando que você está fraco, mas infelizmente eu não tenho. Espera, tem uma foto de Drill, elas podem invocar Drill ou humanidade? Nossa, minha força está 140, amigo. Vai estar forte, hein. A espécie deu uma decoupada quando você mexer a câmera. Nossa, caiu tanto assim? Dá 60 cravadas, velho. Por enquanto. Vai mexer a câmera. Partindo para o ataque, em favor de seus grandiosos guerreiros sauros e combateram a gente dos antigos inimigos é admirável, mas parte de suas tropas está começando a beirar o fanatismo. Deus pode causar erros que darão mais espaço para o caos nas Sagradas Céus antes do Templo da Lustiga. A imprudência está de acordo com o grande plano. Vai melhor os magisterdotes slum incentivarem mais cautela entre os soldados. Eu não quero perder reposição nem fudal. Alvoroço do caos. No mês dele se aglomeram ao norte, arrumou os castigos com árvores que vêm e a sombra do caos firmaram uma trégua e conquistam batalhas pela atenção dos deuses do escuro. E agora se aglomeram em um só bando. As ordens fortalecem e sugando no caos. Parece só uma questão de tempo até que a represa se rompa e a maré de ruína só engula o velho mundo, destruindo e corrompendo tudo em seu caminho. Dendo suas forças, aqueça os músculos para a guerra. Pegue altas muralhas e convolva os guerreiros para a sua bandeira. Depois molde os fatores da batalha. Assim que quando chegar o momento da tempestade, talvez você sobreviva. Ok. É... O Sr. Scroo que veio aqui agora. O exército ainda estava um pouco machucado na última batalha. Eu poderia... Especialmente. Já que ele ainda não está recrutando... Tentar emboscar ele. Afinal tem uma missão aqui... Essa daqui... De emboscar e tributar 3 erros. Que eu vou ganhar o grupo de caça do Jaguar aqui. Não sei se ele está aqui já. É, esse daqui. Moon Warriors. Será que é só level 15 que libera, né? Será que ele vira a pressão de mim? Será que ele vira a pressão de mim? Será que ele vira a pressão de mim? Se eu pegar ele emboscado, você é uma maravilha. Eu compartilho a pensão das forças. 80% de chance. Eu vou tentar. Não tem nada a perder, né? Desenvolvido pela escuridão. Não tem nada a perder, né? Tem bastante dinheiro quando eu terminar de melhorar. Mas eu preciso desesperadamente de infantarias novas, velho. As infantarias mais altas de vocês tem 55 de armadura. Só os de montaria aqui que tem bastante mesmo. Escute os sons. Bom, se ele não vier pra cima de mim agora, eu provavelmente vou pra cima dele no próximo turno. Porque senão ele vai começar a recrutar um exército maior que ele já tem ali. Ah, vai ser os... E depois, olha, teve um episódio que tinha uma arma e morte por arma de Pokémon. Não era por do Sapphire. Pokémon é uma mensagem do Mateus. Ué? É, ele não veio pra cima de mim. É, ele não veio pra cima de mim. É, nunca dava pra entender esse bagulho de Pokémon. Os bandidos devem meter um 3 ou 8 anos. Os Pokémon preferiam lutar e perder e sair andando, velho. Eu pego a floresta vivante. Tá, dá pra gente atacar ele de novo, que ele tá recrutando. Vamos aproveitar. Ele tem um ogro roedor, hein. É, e tem Monge da Praga e Garra Peste. É um pouquinho mais forte que o deserto que a gente lutou, velho. E o Skrullok também é um pouquinho mais forte. Mas a gente tem magia, então acho que Monge da Praga não vai ser tanto a ver de cabecinha. Vamo lá. Batei em Rataia já foi muito difícil pra caralho. Que é esse que faz a cavala aí pra vocês. Tô mexendo aqui a câmera agora também pra testar. Porque eu não consigo ver a tela da live enquanto eu tô testando. Então, abrindo normal pra testar. Essa campanha aí tá azicada, hein, velho. Acho que tem um... Eu não tinha visto isso aqui. Esqueleto gigante aqui, velho. Tá, deixa eu ver se nessas mudanças que eu tô mexendo na câmera aqui. Parece estar de boa, gente, mas qualquer coisa me avisa, tá? Parece ter dado uma acalmada aí nas emoções do OBS. Descobrimento do Assal Lorenz. Falta aqui que eu acho que tá travando desde que eu abri a live de hoje, né? Então eu fiquei que perdi um monte de coisa que eu fiz na campanha. Não sei se ficar normal aí a gente conseguir passar essa batalha e faço um resumo depois, sei lá. Hum, eu sei que eu preciso chegar naquele meio, ainda não sei como. Eu tenho que culminar isso de algum jeito. Tá. E aí, Matheus, meu filho, vai olhando aí pra mim e vê se... Se parou, velho, porque parece que parou de aparecer a mensagem de código que eu sou sobrecarregado. Exercutei aqui o OBS como o admin, que é recomendado fazer isso. Porque ele ganha mais prioridade de recurso. A gente precisa matar um gato pra chegar ali naquela capa da puta, hein? Não descobri não, né, Frit? Mas enfim, parece que parou. Então eu vou aceitar isso. Agora que eu estou acompanhando para você. Como é? Moça! Emerga-lo! Marmol! Os filhos da neighborhood e impede pra você! Alegadas! Não precisa ir lá não. Vem para cá. Precisa para os guardas! No momento! Dauntless Asrae! Dauntless Asrae! Vem para cá! Vem para cá! Prontos para atirar! Prontos para a batalha! Tiremos! Vem para o Marder! Para o que? Vem para cá! É que elas não são só arqueiras. Elas tem uma pegada mais uma de lagarto. Tem que sempre ter em mente que é um pouco dos dois. Tecnologia de lagarto com amazona. Tecnologia de lagarto com amazona. A luz da natureza é deslizada! Deve ter que chegar tão perto se posso estar magia... Ah, como eu vou pegar aquela catapulta? Vou tentar chegar lá com os gatinhos, senão as catapultas vão limpar meu exército. Spellweaver ready For the Eterno Realm Weaver of Fate Of Fate I hear the voice We have the chief there. Inventory Deepwood. Tires, this instant. Passa direto, passa direto, passa direto, não fica a primeira vez com ele. Passa direto, passa direto. Eu preciso que eles larguem a artilharia, larga, 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 larga. Agora acerta, enfim. É, cara, eles tiram a queima-roupa. É, eles não largaram a artilharia. Estão conseguindo tirar a queima-roupa, então azedou. Estão conseguindo tirar a queima-roupa. Estão conseguindo tirar a queima-roupa-roupa-roupa-roupa. Eu não precisaria de passar ele para aguentar ele aguentar ele. Se fosse passar para aguentar aquele meio ali. Ele compartilhou hasar o retorno. Talvez deixa que eu pegue. Adeus gatinhos! Com mim! Sim! Cure-se! Com haste! O espreito vai vir! Deve esperar, por favor! A natureza é fúria! Rook! Um leão comandou-se! Próximo! Que diabos? Não, ainda não, Globo! A gente joga mais no final de semana, que fica mais fácil para todo mundo! Infantilidade! É, ele está mirando para a melhor unidade! Maldito! Vamos avançando aqui com vocês, o que der! Isso! Ataque! Ever ready! Muito bem! A Senlu! Faster! Swiftly! Lá! Tocando todas as flechas aqui naqueles outros voedores que tem ali. O Espelweaver ready! O Espelweaver está quase pegando tudo nas árvores que tem ali. A natureza é fúria! E o Espelweaver... Não tem violência! A natureza é contra nós! Estão pachando as flechas! Os Espelweaver ready! As flechas se dá para cá! O Espelweaver ready! O Espelweaver ready! A natureza é pronta! O Espelweaver ready! O que é isso do Reverse? O que é isso do Reverse? Sai do Reverse! Sai! Sai! De vez em quando! Nós somos corretos! É o começo da Amazônia! Não é fácil não, porque eu não consigo bater em ratalhada! Host Deepwood! Direito! Seguindo a chamada de futebol! Nós estamos sentidos! Seus ordens! Eu, El Dresal! Preciso para ordens! Nós entendemos! Rápido! Isso vai ser feito! Encontre-se! Se bem que não está pegando atirar a resistência magia ainda, então... O que é isso de tirar a magia nele agora? O que é isso de encostar? Prontos! 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 Exterminados! Prontos! Prontos! Nós vamos obedece! A regencial. O que você acha mais difícil? Cara, a Arábia não foi difícil. Por que o que parece, a Arábia não foi difícil de jogar. Agora os mercenários, as Amazonas... Tá foda, velho. Precisamos chegar ali e pegar aquela catapulta agora urgente. Não importa o como, só temos o que fazer. Só pra vocês pegarem pra gente atirar os corredores no turno deles, enquanto a gente atira onde a praia tá lá em cima. Os filhos de Athel, aprendem! Como você comandou! Guidado pela natureza. Eu preciso eles. A floresta vai fazer! Vai ser feito! Vai! Lá! 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 Para a Arábia! A vida tem que prosperar! Lá! Defendentes do A-Bank! Preciso de atirar! Em vez de atirar! Em vez de atirar! Vontade divina! Praetes do A-Bank! . Oh, o número está vindo para subir. Está vendo vocês para cá? Tem munição atirando no outro monte da praga que está ali em baixo. Paras espiritual nos cruz. Vamos pegar a torre de volta ali. Só fica perto de você ajudar a tirar a liderança dele que você tem que fazer a liderança. Pelação! Pelação! Mísseis prontos! Pelação! 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 Eu estou precisada lá. A Coração Forrest. Coração! 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 Pelação! Pelação! O inimigo passa, né? O inimigo passa, ó! Shakira protiga os líderes Volta! Com boa infância! Nós somos Tiles, na velocidade! Mundo e morto! Basmã do bravo! E o Galen quer deixar organizar o despedite solteiro da futura exposta dele? Foda em Infelizmente os gachinhos não morreram Hummm, Cleanse Nossa, eu ganhei montes de prisioneiros agora Ai, nice Tenta, calma ai, vou avaliar aqui Pesticida. Mesmo que pode ser o cajado pavoroso, dispara doenças. Scrooge está destinado a sofrer a punição suprema. Devotou o Sr. Scrooge. Um grande desgaste provocado pelo Pantano no exército. Porém, o povo fica mais simples. Minuto 5 é a punição de liga local. Tá, então eu conseguiria agora puxar essa belezinha aqui, ó. Ou essa belezinha aqui. Quem será que ajuda mais, gente? Acho que o espírito de Tepoque, né? Só que o espírito de Tepoque... Eu pego a floresta vivante. Ele não aparece aqui, então eu tô com um certo receio de resgatar pra pegar ele. Pera aí. Só porque, né? Facção de mod, você tem que testar as coisas antes de fazer. Então, recente, eu quero ver se aparece o espírito de Tepoque. Quem que eu pego o primeiro aqui, gente? O espírito de Tepoque ou os passaralhos, velho? Acho que o Coatio, né? O que é que é mais arqueiro, só? São oito passarais. Eu chuto que deve ser águia. Elas não têm agressão em circo. Estão precisando. O espírito de Tepoque, ele tem. E tem exílio também, né? Exílio e escudo de espinhas, que ajuda bastante. Mas quando você fala o passaralho, você quer dizer o Coatio ou o Tepoque? Gente, são dois passaralhos, calma. São dois passaralhos. Tepoque. É o Tepoque que vocês estão falando, né? Não é um passaralho e outro não sei o que. É dois passaralhos. Então, Tepoque. Vamos ver onde que ele vai aparecer. Tá, onde que eu chamo esta besta enjaulada com ódio? Não pode recrutar a unidade. Por que não posso recrutar a unidade? Será que tem que estar na minha província? Mestre dos Lugares Secretos. Que? Ah, é o que ele esconde as unidades. É verdade, velho. É verdade, é verdade. Beleza, o Tepoque me faliu, né, velho? Minha canção foi ouvida. Então, foi feita. Tocou a opção me ferrando aqui, velho. Spellweaver de Atle-Lauren. Não, não é Spock, é Tepoque. Deus de alguma coisa aí que eu não lembro do que. Dos lagartos. Como é que está a Força do Scrooge? Oxi! Top 10 Lógicas, mano. É isso. Top 10 Lógicas. Caralho, mano. Eu estou aqui de boa ajudando os caras, velho. Aí acabou a campanha, velho. Não preciso bater nem Skaven, quem gerar é lagarto. Eu estou batendo nos Skaven, né, velho? Não sabia que os caras eram amigos. Não tem outro, Amazônia. É só uma facção de Amazônia. Uma recompensa maculada. Os estudos dedicados caralhos trouxeram a tono de um antigo minério, certo? Que essa substância foi concebida pelos próprios ancestrais, quando submetido a suas avançadas técnicas de forja, o minério é transformado em pontas de flecha e as Hs extremamente eficazes. Contudo, ao começar a usá-lo, alguns dos seus ultradores restantes Sauros ficam doentes. O povo começa a questionar a segurança do metal. Se ele foi plantado propositamente pelos inimigos do grande plano, você continuará a usá-lo? Corrupções que é em todas as províncias. Cara, eu já estou sofrendo com isso. Por oito turnos para ganhar força de projétil, eu vou pegar. Nunca pensei que eu diria isso, mas... Enfim. E agora é isso a questão, né, velho? Pegar Itza. Está meio fora de cogitação. Mas eu vou tentar seguir por aqui, velho. Show-lhes, Dume. Tô incontestável. Eu vou dar um Cleanse para ganhar mais reposição. A Lâmina das Realidades. Essa arma concebida pelos ancestrais cruza as fronteiras da realidade para fender as almas dos seres vivos feridos por ela. Dando perfurante mais 60, força da arma mais 8% e possibilita ataques de magia. O que os mercenários chegaram? Ok. E eu ganhei também aqui a Adaga da Sombra da Noite. Sombra da Noite Azul. Ou a Adaga Azul da Sombra da Noite. Acho que é melhor. É. A Adaga da Sombra da Noite Azul... Ou a Noite da Sombra... Eu não sei como é a Adaga do Sigo melhor, velho. The Blue Night Shade. A Sombra da Noite Azul. É isso aí. A Sombra da Noite Azul é um veneno potente destilado do... do... do pântano... não, stamp? The Blue Stamp Fungus. Do fungos azul encontrado no pântano da morte. Tá, aplicadona de veneno na armadela. Pô, mas o que eu peguei agora é muito melhor, velho. Do Nerve de Tarzang? Sim. Eu falei, vou tirar um cochilinho de uma hora aqui e depois eu vou desenhar mapa. Aí eu acabei de dormir no 4. A dicção sempre tá naquele jeito, né, velho? The Blue Night Shade... Acho que eu não vou pegar agora, não, porque essa aqui que eu peguei é boa, velho. Mais 60 de dano perforante. Depois eu pego esse negócio ali. Eu vou colocar aqui agora... Assim, deixaria você mais forte, né? Porque você já não luta muito bem. Porém, você não vai conseguir subir na muralha. Pra brigar, aí seria realmente útil. Bem como você é maga, não é bom subir lá, não. Vamos pegar aqui o chifreiro, vai. Na hora de cultuar é o passaralho, né? Orgulhar os predadores com suas garras afiadas e bicos enormes. Esses pássaros que não voam são surpreendentemente ágeis e ferozes. Agora eu tenho um passaralho. Que não voa, tipo uma galinha. Uma cutia, mano. Exatamente. Eu vou pegar mais fantaria, porque lagartos, né, velho. Aí aqui agora... Restauração... Não, não, não. Buffar os gatos selvagens? Não. Buffar os guerreiros? Acho que aqui é útil, hein? Buffar os guerreiros. Essa tá muito ruimzinha, velho. Essa artura é uma galinha, velho. Não tá fácil nem pro campeão de X-Ante, velho. Eu vou tentar emboscar eles aqui depois. Esse aqui pode tirar, vou colocar uma coisa que dá dinheiro, provavelmente. Trece. eu vou pegar. Será bom conseguir isso aqui, né? Mas dinheiro... é uma palavra muito forte aqui pra minha facção no momento. Nós temos duas cidades do clãbatchers, né? Que é Subatum e Oxiote. Minha preocupação maior agora é o bizarro Não sei como será feito aqui, mas é isso Estou pensando em pegar um zogro para dar uma força Na linha de frente Opa, boa tarde senhor Eu não estou em guerra com você, por favor, não venha brigar comigo A música pique de Copa de Elite ficaria muito melhor no título Amazonas faz uma profissão, invadir a floresta e deixar o corpo no chão Tá, eu aceito, se você está melhor Eu aceito, eu aceito O cara chegou lançando a braba Calma aí, coloquei Ela nem invadi a floresta, né, porque a floresta veio delas Acho que eu consegui pegar um ogro, e olha lá ainda Se não tem 180, não vai dar para matar um ogro Tá, vem pra cá Olha lá meu passaralho, gente, minha galinha Meu amigo Como é que eu vou brigar com isso, cara? Não há condições, velho Ah, considerando aí que deve ser 20 unidades de saúrios, guerreiros Na guarnição deles, tem guarda do templo pra caramba, né Nossa, Itz, você fez realmente uma play muito mancada comigo, velho Tô muito triste O cara tem que logar em mim por nada, mano Ah, não, velho Relação neutra, eu nem estava sem guerra Normalmente a máquina vai esclarecer não tem guerra Ah, eu nem vi o flow do jacá, mano Faz tempo que eu não assisti nem o flow, pra falar a verdade Mas o jacá é chatão, mesmo Ele está alta a sociedade, né, então já sabe Cara, acho que se eu emboscar Com muita sorte, assim, e muita magia Talvez a gente consiga matar o exército do Gorok Mas pegar a Itza Em seguida, seria uma tarefa impossível Enquanto eu ficar pernanteio brigando com o Gorok O Skrunk vai montar o exército aqui embaixo e vai me atacar pela outra fronte também Estão num dilema do que fazer, velho Acho que o esquema é ficar repondo o exército, né Esquece ele por enquanto e vai repor o exército Não, eu estou ciente que o Skrunk é mais fácil Mas o problema é o Gorok avançar pra cá e pegar as cidades que eu peguei, tá ligado Isso que vai me ferrar Assista no 1,5, é uma forma melhor de assistir Mano, Itza está muito louco, velho Quer dizer, agora ele fez certo Claro que era morto-vivo Mas, pô, atacou eu pra nada Eu acho que ele vai subir aqui pra tacar a chapa, velho Nunca vi esse cara saindo da cidade, eu acho, velho Normalmente ele fica parado nas águas sagradas ali A chapa protege A crescência e a vida Mas, se eu ir buscar ele Tem mais um gado na guarnição aqui, né Ele está aqui, acho que ele consegue chegar mais ou menos até aqui Não daria pra puxar a guarnição Porque eu tenho que pelo menos tirar aquele full stack dele pra ele pensar em pedir paz, tá ligado Duvido que alguém vai querer se juntar Tem que ser uma facção que não está em guerra com ninguém, velho Pra pensar em ele ficar em guerra com ele É tipo de agência Eu vejo você É Aí a Zedou o caldo Cara, deixa eu dar uma olhada nesses jogos que estão disponíveis aqui, velho Aqui temos Andrivoros de pistola Iron Guts Leadbearers Iron Guts é o melhor, velho 70 de armadura 70 de liderança 140 40 Vou puxar esse aqui Opa Líderes ogros, olha Então é aqui que vocês colocaram o senhor de exército Ah, então agora não tem mais unidade Você pode montar um senhor de exército, ogro Aí sim Parece que tem dois líderes ogros que foram convencidos a anotar pra você Mas, contando que você esteja pagando eles, eles terão certeza que sejam bem alimentados Ao contrário, eles terão que começar a se alimentar dos seus próprios homens Contrataram o tirano, contrataram o mestre do mundo da matança Vem o mestre da matança, sei lá, velho Eu acho que sim, HB1 Assim, sai pra eu testar, mas não pra eu mostrar ainda, né Senhor de exército, ogro, velho Sai essa semana Aqui ó, Slaughter Master 380 Tá, e os outros custa quanto? 475 475 235 Iron Guts Bom, ele é muito melhor que uma infantaria minha Eu consegui manter um dele Então Você vai embora minha filha, desculpa Eu compartilho as escolas da floresta Vem você Não sei, Maggie, a gente vai receber as dados amanhã Eu acho Tudo indica que é amanhã Escute as escolas Eu pego a floresta vivante O desperdício de árvores Se é que já não tá vindo Campanhazinha treta Bom, a parte boa é que desceu esse cara da água sagrada ali pro Scrook Então Eles vão atrasar ele um pouquinho pra mim, né Espero Espírito de árvores Espírito de árvores Espírito de árvores Tá, vem pra cá Olha ali os caras ali, ó Cara, se ele pegar a Shaco aí e eu ir pra Itza Eu vejo como vitória Ele vai realmente pegar as dados aqui em cima Já cansado aqui, não tem como defender Só pra você segurar a Shilanvopec, velho E olhe lá, hein Cidades pequenas ali não garantam nada Eu compartilho a floresta Dá pra pegar até mais um Iron Guts, velho Pra ajudar a atacar eles Se a gente quebrar o portão Os Iron Guts eles vão conseguir brigar com o guarda do templo Tem antifantaria e perfurante Até talvez consiga brigar bastante, viu Hummm Porque essa galera aqui vai ser demolida pela guarda do templo Arqueira é sempre bom ter Hummm Eu vou tirar mais uma e... Não, calma Acho que vou tirar uma arqueira, velho Tem muita arqueira Notaria que tá precisando Tirar uma dessa arqueira aqui Pega mais um Iron Guts Quase sem renda, mas enfim Vou pegar Itza, velho Quanto de pilhagem tá dando aqui? Quinze mil? Eu vou pilhar Itza? Eu vou pilhar isso aí, mas... Com a honra de todas as Amazonas Maldito! Crocsigur Aqui não é customizado, né? Pra machucar seu exército Então, abraço O trigo de batalha espera! O trigo de batalha... O trigo de batalha... A benção pavorosa foi de base, hein? Quem chutou vocês? Ah, os elfos nobres daqui Caminho do guerreiro Armas e armaduras não são apenas aparatos de guerra Assim são também as ferramentas que são usadas para forjá-las Ataque e defesa corporal por mais 5 4 soldados de guerreiros Que é o que a gente tem aqui Essas daqui Assim elas ficam um pouquinho mais úteis Vai ter rebelião iminente lá em cima, né? É... Isso é um problema Mas... Com meus 70 de renda Vamos para Itza E fazer o possível aqui pra acabar com essa cidade, velho Quanto de momento sobrou aqui? Acho que dá pra pilhar e ocupar? Talvez Talvez dê pra espolar e ocupar também Vamos ver Vamos lá Felizmente porque a gente tem agressão em circo Vai dar pra atacar agora Então bora Tá, vamos pegar a cover aqui nessa parada aqui, né? Clássico Já vou mostrar aí o nosso Tepoc E os Iron Goods Para os Realms Eternais Quando sobrou Aqui são os Iron Guts Na unidade de Ogro aí de mod É bem parecido com as unidades de Ogro lá de... Armas... Armas grandes, né? Só que eles tem mais armadura do que... Aqueles lá O outro é 40 de armadura que tem 70 Então ele tem um pouquinho mais tanque que o outro Aqui é o espírito de Tepoc, né? A gente vem tomando um lado do Coat Que esconde as unidades em volta dele com essa belezinha aqui Então ele põe em espreitar pra todo mundo Menos pra ele, então eu posso tipo colar na muralha Ninguém vai saber que a gente tá andando até lá Tudo escondido É, acho que a armadura tá roxa por causa da facção que a gente tá jogando A gente tá pegando a coloração da arma da facção Deve mudar de acordo com a facção E é aqui, né? O passaralho da nossa... De Waxana Um bichinho bonito aqui, ó Parece que eles passam do Avatar lá, né? É no Avatar que tem pássaro? Não Não, é do Avatar no outro bicho, esquece Eles montam em pantera e bicho voador Exatamente, temos o Marara Eu vou deixar aqui Todo mundo o máximo escondido possível Pelo nosso carinha Vamos lá, caras Vamos lá, caras Com o Espírito Com o Espírito De uma vez O Espírito Já está pronto É, é o espéco-peco, né? Parece Ela parece o trobo da Tormenta É um bicho muito comum em filme de fantasia, né? Esse passaralho assim Aqui aguarda o tempo, toma A força da Forrest Nem sentiu o dano. A Coração da Força! O maior do trigo! Tyler! Oh, eu venho! A flecha entra nesse lugar e machuca. Vamos ficar bombardendo a guarda-tempo de flecha ali. E é isso. Estou esperando a chamada. A flecha está preparada. A luz da natureza está se enlizando! Acho que se você focar no mesmo dá mais bom. A flecha está preparada! Estão prontos para se enlizar! Gente, onde vocês estão atirando flecha? Calma! Os caras estão aqui, velho. A-Ten-se! 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.